Olá pessoal, estou aqui de novo com vocês, eu sou a Aline do Pilates na Essência, aqui junto com Joana hoje Vamos apresentar para vocês o Chest Expansion no Cadillac Um exercício importante para abrir o peito, para respirar, para explorar a respiração do médico Pilates Então vamos lá, com a aluna alinhada, ajoelhada, com todo o alimento dos pontos, calcinhares em direção ao joelho A coxa femoral, caindo também sobre o joelho, coluna alombada, coluna neutra de uma forma geral O abdômen já escupilha, acionado, alonga a vidro inicial, ela vai inspirar, enchendo as costelas Trazendo a barra em direção à coxa, aqui abrindo o peito, move a cervical em apneia e retorna expirando Então, inspira, traz a barra em direção ao corpo, apneia, retorna, expirando A ideia é realmente expandir o peito quando puxa a barra Se você gostou desse vídeo, curte aí pra gente, coloca seus comentários e nos vemos no próximo vídeo Até lá! Tchau!